Lição número 11 O bem é incansável E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem? Paulo É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Restejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária, relativamente aos nossos casos pessoais. Muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrigem amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele tem nos suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entendearmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Assim seja, graças a Deus.